Olá, gente! Eu sou o professor Albérico Lincoln de Química e você está no EXP Resolve. Essa questão foi em 2014, segunda aplicação. Veja bem, é um texto um pouco grande, mas tem um pouquinho de paciência. Deixa eu ler com você. A água potável precisa ser límpida, ou seja, não deve conter partículas de suspensão, tais como terra, resto de planta, comuns na água, nos rios e lagoas. A remoção das partículas é feita em estação de tratamento, onde o hidróxido de cálcio em excesso e o sulfato de alumínio são adicionados em um tanque para formar sulfato de cálcio e hidróxido de alumínio. Essa substância, gente, o hidróxido de alumínio, ela que faz a floculação. Quando você estuda vestibular, você estuda floculação. É ela que faz aqueles bolos de lama. Esse último se forma como flocos. Pronto, falei agora. Flocos, gelatinosos insolubres em água, que são capazes de agregar partículas em suspensão. É a floculação, gente. Em uma estação de tratamento, cada 10 gramas de hidróxido de alumínio é capaz de carregar 2 gramas de partículas. Olha o que ele diz. A cada 10 gramas de hidróxido de alumínio, ela é capaz de carregar 2 gramas de partículas. Após decratação e filtração, a água é límpida, com cloro, distribuída, pá, 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 pá. Considerando mil litros de água, água. Então, vamos lá. Considerando mil litros de água. Olha lá. Posso ir quantas gramas de partículas? 45 gramas, gente, de partículas. Então, isso aqui é o que você tem em mãos. É o que você tem em mãos, né? Mil litros de um rio. Posso ir aqui. Aí ele pergunta, a quantidade mínima de sulfato de alumínio que deve ser usado na estação capaz de hidratar 3 mil litros. Então, pare tudo. E vamos fazer o seguinte. Eu sei que no rio, se tiver mil litros de água, eu posso remover até quase 10 gramas de partícula. Vamos logo. Já a questão quer falar em 3 mil. Vamos para lá. Em 3 mil dá X. Então, nesse momento, o triplo daqui vai dar 135 gramas de partículas. Beleza? Pronto. O que foi que o texto falou aqui no início? Ele falou que, ó, a cada 10 gramas de hidróxido de alumínio é capaz de carregar 2 gramas de partículas. Vamos lá. A cada 10 gramas de hidróxido de alumínio é capaz de carregar 2 gramas de partículas, né? Isso é o que consegue. A questão foi trabalhar com quanto? Não foi 3 mil litros? A gente não achou aqui a quantidade de partícula para 3 mil litros? Então, vamos lá. 135 gramas de partículas vai dar X gramas de hidróxido de alumínio. Então, quando você fizer 135 vezes 10 sobre 2, você vai encontrar 675 gramas. Veja bem. Você vai dizer assim, Albérico, já posso parar a questão. Você achou a massa de hidróxido de alumínio? Foi. Eu achei. Mas você prestou atenção no que ele falou? Ele não quer saber a massa de hidróxido de alumínio. Ele comentou o seguinte. Cadê a perguntinha? Vamos lá. A quantidade mínima de sulfato de alumínio. A quantidade mínima de sulfato de alumínio que deve ser usada é... Então, veja bem. Eu não posso parar a questão ainda. Eu sei que cada mil litros eu arranco 45. Trabalhou com 3 mil, eu achei. A cada 10 gramas de hidróxido, eu arrasto duas partículas. Como era 75X, podia parar aqui. Mas ele não quer isso. Ele quer o sulfato de alumínio. Então, preste atenção. A reação é sulfato de alumínio reagindo com quem? Ele falou aqui. Ele falou aqui. Sulfato de alumínio com hidróxido de cálcio. Com hidróxido de cálcio. Então, o cálcio vai pegar o sulfato. Beleza? E o alumínio vai pegar a hidroxila. E o alumínio vai pegar a hidroxila. Eu vou balancear para você poder ver. Aqui serão 3 cálcios. Aqui também serão 3 cálcios. Beleza? Aqui serão 2 alumínios. Porque são 2 aqui, né? Pronto. 2 alumínios, 2 alumínios. 2 hidróxidos, né? Só que tem 3 aqui. 2 vezes 3, 6. Está vendo? 6 hidróxidos. Então, 3 vezes 2, 6. Ficaram 3 cálcios, 3 cálcios. Repetindo. Eram 2 alumínios. Eu botei 2 alumínios. 3 vezes 2 hidróxidos, 6. Por quê? Porque ficaram 2 vezes 3. Beleza? Pronto. O que interessa é o sulfato de alumínio e o hidróxido de alumínio. A questão só precisa ser esses dois aqui. Esses dois. Aí vamos fazer a relação? Vamos fazer a relação. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Embaixo eu tenho 675 gramas de hidróxido de alumínio, né? Aqui, ó. Está vendo? E ele quer saber de você quanto vai ser a massa. Gente, quando embaixo é massa, em cima é massa molar. Quando embaixo é massa, em cima é massa molar. Quanto é a massa do sulfato de alumínio? Ele não deu. Vai ter que somar as massas. Quando você fizer em casa, vai dar 342. E a massa do hidróxido de alumínio é 78. Mas cuidado, porque são 2. Está vendo? Então, quando trabalha-se com massa, em cima é massa molar. Aqui vezes 2, aqui vezes 1. Quando você fizer a continha, vai dar 147.479,8 gramas. E aí eu vou aproximar. Porque aqui está aproximado, está vendo? Vou aproximar para 1.400 de 80 gramas. Letra B. É uma questão fácil. É. Ao mesmo tempo, torna-se difícil, porque o aluno tinha que se tocar, que tinha que fazer a reação. Porque se não fizer a reação, o cara pode não balancear e perder a questão. Entendeu? Então, a resposta, letra B. 1.480, porque ele quer a massa de sulfato de alumínio a partir do hidróxido de alumínio. É que o texto todo é baseado no hidróxido. E com ele, eu achei o sulfato. Está bom, gente? Esse foi mais um EXP Resolve para você. Espero que eu tenha ajudado. Abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.